Está no ar, o Jornal da Costureira, apresentando Samira Badia. Jornal da Costureira, pior que tudo fica! Parceiros Voltando, minhas lindas, para finalizar a parte de costuras manuais, agora nós vamos para o ponto invisível. É tão invisível que vocês não vão ver. Esse aqui foi também da minha aula, eu fiz com a linha branca e fiz com a linha preta, para vocês verem a diferença. Fiz de um lado e do outro, aqui foi com a linha branca e aqui foi com a linha preta, desse lado você não vê, desse lado aqui você também não vê, mas vamos ver por dentro como é que fica. Ó, aqui é com a linha branca, olha que bonitinho, e aqui é com a linha preta que eu vou fazer para vocês enxergarem. Tá vendo? Vou fazer esse ponto com vocês. Então, vamos para o ponto invisível, tive que dar uma paradinha. Você vai pegar a bainha, você vai começar colocando a bainha de cabeça para baixo para você, tá? E vai começar pelo seu lado direito também. E aí, você vai colocar a calça nessa posição, aqui é o avesso da calça, aqui é o lado direito da calça, e aqui tá a bainha voltada para dentro. Você vai pegar a calça e vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Vai alinhar a bainha. Ó, dá uma passada de mão assim para dar uma firmada. Depois, toda vez que você fizer uma costura, o ideal é você passar depois, tá? Então, você vai começar colocando aqui por dentro. Gente, essa bainha é a bainha que eu mais esqueço, aí eu tive que dar uma treinada antes. Vai colocar a bainha aqui por dentro. Acabou? Dá aqui para a mamãe. Um beijo. Um beijo. A mamãe tá gravando, tá? Quer a vovó? Pega a vovó. Mas cuida dela, tá? Aí aqui, vai colocar a linha por dentro da bainha, ó. Voltando. Por dentro. Tá? Vou fazer bem, as etapas bem devagarinho, porque esse ponto eu acho ele assim, que eu esqueço o tempo todo dele. Eu toda hora tenho que estar relembrando. E aí, essa parte que vai ficar aparecendo lá de fora da calça, é a parte que a gente tem que passar o fiozinho da trama. Aqui, ó. Pai, mãe. Oi. Ó, o fiozinho da trama. É a meia do neném. E aí você vai puxar. Eu tô fazendo devagar, mas você pode fazer direto. Ó, puxei. Agora, eu vou pra parte da bainha, aonde eu posso pegar mais que uma trama, mas sem sair do outro lado. Ó. Peguei. É fofo, filho? Ah. Eu tô prestando atenção no meu filho, esqueci de falar. Voltando. Aí você vai jogar a linha pro lado de cá. Ó. Presta atenção nesse movimento. A linha tá aqui. Aí eu vou enfiar na bainha, pegando mais de uma trama, sem sair do outro lado, que acabou saindo. Ó lá, ó. Aí eu volto a agulha e começo de novo. Ó lá. E aí a linha tá por baixo, né? Olha o que que vai acontecer. Uau! Ó. Depois que eu peguei esse ponto, jogo novamente a linha pra cá. Tá? Enfio a agulha na bainha. E sai o espeto dedo. Ó. Esse movimento. Tô fazendo bem devagar as etapas. Pra vocês verem o que que acontece. Tá vendo? Esse movimento. Aí venho novamente, pego uma traminha. Ó. Uma traminha. Jogo a linha pra cá. E faço novamente. Ó. Pronto. Esse é o ponto invisível. Quando você fecha assim, ó. Ele fica invisível pelo lado avesso. E pelo lado direito. Aqui você só vê um pontinho pequenininho. Porque a linha é preta. Mas olha. Quando a linha é da mesma cor do tecido, fica imperceptível. Tá? E aí o arremate, vocês fazem daqueles que eu ensinei nas aulas anteriores. Vou fazer só mais um pra fechar, ó. Um pontinho bem pequenininho. Numa traminha. Aonde vai ficar o lado direito da calça. Ou do... Da peça. Ó. Puxo devagar pra não arrebentar. Dou uma laçadinha aqui. Jogo a linha pra cá. Vou fazer grande agora pra vocês verem. Ficou escuro aqui de repente. Pronto. Ó. Ó lá. A linha por baixo da agulha. Ó. Pronto. Aí eu dou uma puxadinha pro ponto ficar apertadinho. E dou o meu arremate. O arremate que eu quiser. Tá? Pronto. Tá aqui. Esse é o ponto invisível. Tá? Na bainha. Agora eu queria fazer um ponto pra finalizar. Também se chama invisível. Pra fechamento de peças. Ou seja, geralmente é em patchwork que usa pra fechar almofadinha. Pra fechar... É... Porta absorvente. Porta não sei o que e tal. Vou fechar uma peça. Vamos supor... Ó. Que seja essa peça aqui. Vamos lá. Vamos supor que ficou esse buraco aberto assim da peça. Aí eu quero finalizar. Tá? Você entra com a agulha... Desculpa. De novo errei. Você entra com a agulha por um lugar que não vai parecer o nozinho. Tá? E aí... Eu vou passando a agulha exatamente nas dobras do tecido. Geralmente ele vai estar assim. Aí você pega e bota aqui. Um ponto... Mais ou menos de 2 milímetros. E você vai ficar dando uma laçada nele. Vai fazer tipo um cruzamento. Vai pra um lado. E vai pro outro. Conforme você for fazendo, dá uma leve puxadinha só pra dar uma apertada. Você vai fazer esse movimento. Não precisa arrematar, ficar fazendo caseado. Pode ir direto. Eu vou fazendo aqui pra vocês poderem ver do outro lado como é que vai ficar. Vou fazer rapidinho agora. Pronto. Fazer só esse. Essa aí eu dou uma leve apertadinha. E olha só. Não dá pra perceber quase. Aí você dá uma passada. Como tudo... A gente tem que passar na costura. Ele fica assim, ó. Tá? Você vê que ele fica... Aliás, esse aqui é o lado avesso. Esse aqui é o lado que a gente tá fechando. Pelo lado de fora, certo? Da peça. E aí você dá uma leve puxadinha. Vou fazer mais um pouquinho. O objetivo é você fechar a peça sem que ela... Apareça o acabamento, né? Tem gente que passa pês-ponto. Tem gente que não quer passar pês-ponto. E aí você dá uma arrematada. Ai, o bicho me pegou. Dá uma leve arrematada. Gente, acabou a memória na hora. Que eu ia mostrar o resultado. Então, esse foi o lado que nós fizemos. Arrematamos. E aí, claro que a linha de uma cor, quando você abrir, vai aparecer. Mas quando você fecha, ele fica assim, ó. Escondidinho. Tá? Aqui tá com linha preta, vai mostrar. Tá? Então, esse é o fechamento de uma peça almofadinha. Eu acho que eu queria ter até uma aqui pra mostrar. Mas fazendo com a linha clara, não aparece. Eu fiz só com uma linha de contraste pra mostrar pra vocês. Mas quando abre a peça, ela fica assim, ó. Fechadinha. Tá bom? E olha que foi com linha preta. Tá? Então, é assim que fica o resultado do ponto invisível pra fins de fechamento de roupa. De peça, de patchwork, enfim. Tá, meninas? Então, depois de todos os pontos manuais. Agora nós vamos para a máquina. Começar a fazer... Passar linha, né? Como algumas máquinas, algumas funcionalidades, enfim. Tá? Um beijo. Ah, a minha máquina, ela é antiga. Quem tiver máquina moderna e quiser gravar algum vídeo, tipo da Brother, que é digital. Ou aquelas que você só gira o carrossel e ela muda o ponto decorativo ou ponto caseado e tal. Eu aceito, tá? O vídeo. Quem puder. Grava bonitinho, bota uma boa iluminação. Vou aceitar, porque é bom a gente mostrar para as outras colegas, assim, que cada máquina tem uma forma de passar a linha. Cada máquina tem uma forma de colocar a bobina. Cada máquina tem uma forma de colocar o ponto no zigue-zague, no ponto caseado, no ponto chuleado. Enfim, cada máquina tem uma forma de fazer. Aí, quem quiser me mandar, eu vou deixar o e-mail aqui, jornaldacostureira.gmail.com Manda o vídeo que eu edito e coloco, tá? Vou ficar muito feliz. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por assistir o Jornal da Costureira. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.